Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde o ventre materno, somos amados por Deus e escolhidos por Ele para uma missão. Vigiemos para sermos fiéis ao amor do Pai e não trair a confiança dEle em nós. Livro do profeta Isaías Nações Marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada. Escondida em sua aljava. E disse-me, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão. Gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue aos confins da terra. Palavra do Senhor Salmo 70 Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude. E até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado três vezes. Palavra da Salvação Mesmo sabendo que iria ser traído por Judas, e que Pedro o negaria, Jesus prosseguia na sua missão, e não desanimava diante da perspectiva, de que seria abandonado pelos seus servos. Afinal, fora para aquele momento que ele viera ao mundo, e nele o Pai seria glorificado. A glória de Deus manifestasse-ia a partir do sofrimento do seu filho. Jesus, então, tentava antecipar para os seus discípulos o mistério que logo mais iria ser desvendado. No entanto, eles não entendiam os seus sinais, e tiravam conclusões precipitadas sobre muitos aspectos, e também sobre quem iria traí-lo, somente pelas aparências. Refletindo com este quadro, e fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, nós observamos que dentro do contexto das ações humanas, sempre há alguém que tenha a função de trair e de negar. Por isso, precisamos estar atentos, mesmo quando estamos servindo a Deus, para que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de traidores. Todos nós temos dificuldades de entender os sinais de Deus, e por isso mesmo, muitas vezes, nós olhamos mais para as evidências, e julgamos os outros, sem nos aperceber de que também somos capazes de trair a Deus. Nunca nos consideramos responsáveis pelas coisas que não dão certo. Contudo, o Senhor, que conhece os nossos corações, sabe, de antemão, quando a vemos de traí-lo e de negá-lo. Mas também, tem conhecimento de quanto nós podemos glorificá-lo, quando cumprimos com a nossa missão. Há momentos em que agimos como Pedro, em outro, somos como Judas. Peçamos ao Senhor a graça, para que, pelo nosso testemunho, sejamos como João, o discípulo amado, que se recostava no peito de Jesus, e a quem o Mestre confidenciava os seus segredos, a fim de que não estejamos entre os infiéis. Oremos. Senhor Jesus, dá-me uma fé cada vez mais robusta, que me leve a conhecerte sempre mais e melhor. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos, e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau.